As crianças costumam criar amigos imaginários. Nessa história, apresenta um ser de natureza semelhante. Seu nome é Leonardo Maurício Bentancur Sena. Embora ele tenha nascido no Uruguai, ele não existe. Às vezes, quando estou sozinho, eu pronuncio seu nome em voz alta. Eu não quero deixar de evocá-lo pelo simples fato dele haver morrido. Eu não acredito em Deus. Léo acreditava. E incansavelmente tentou me provar a sua existência. Léo foi a pessoa mais espiritualizada que conhecia. O que nos tornou tão próximos, tão amigos, foi a nossa dedicação à arte e o fato de termos a mesma visão horrendo dos seres humanos. Léo sacrificava-se por isso, para elevar-se e, quem sabe, nos poder salvar. Saiba que Léo rezou por você, pela tua salvação. O penúltimo aniversário que comemorei foi em 1988. Convidei alguns amigos, comprei bebidas e fomos para casa. O Léo tocou para a gente. Uma amiga insistiu em mostrar-me o seu carro, que havia sofrido um pequeno acidente. Ao nos aproximarmos do carro, fomos abordados por dois elementos. Eles nos surpreenderam e nos obrigaram a entrar no carro. O carro entrou em movimento. O camarada com revólver em minha cabeça começou a fazer roleta russa. Havia uma estranha calma em mim. Como em um afogamento, vi a minha vida passar por meus olhos vendados. Eles já estavam decididos. Estava apenas uma dúvida. Matamos ela e comemos ele? Ou matamos ele e comemos ela? O tempo transformou minha calma em desespero. Foi quando decidiram. Vamos levá-los para a moçada se divertir um pouco. Aí, eu me lembrei de um dos ensinamentos do Léo. Seus estudos abrangiam religiões orientais, sociedades secretas, ocultismo, somado a estudos sobre fenômenos paranormais. Eu não queria viver o que viria. Pude imaginar. Léo um dia me havia dito que quando um ser deseja indubitavelmente a morte, então ele morrerá. Como um suicídio, com toda a minha força mental e um esforço sobre-humano, procurei morrer. Me arrastaram para fora do carro. Aumentei meus esforços. Tinha pouco tempo. Eu precisava morrer. Quando retiraram minha venda, nesse exato momento, 80% de mim morreu. Era uma festa surpresa. Foram tiradas várias fotos durante o episódio. Esta retrata o preciso momento da retirada da venda. Acho desnecessário dizer que nunca mais fui o mesmo. Não pela brincadeira em si, mas pelo meu esforço no exercício de morrer. Durante os dois anos que seguiram o incidente, afundei. Cheguei a tocar o fundo do poço. Exatamente dois anos após a festinha, esse desconforto havia se somatizado. Minha recuperação parcial foi extremamente lenta e profundamente dolorosa. No auge de minha doença, passei três meses deitado no chão, no mesmo lugar. Praticamente não comia, não me banhava, minhas unhas rasgavam a carne dos dedos que se avizinhavam. O Léo visitou-me quase diariamente nesse período. Ele sentava-se ao meu lado e permanecia em silêncio, velando por mim. As crianças acreditam em Papai Noel. Os adultos acreditam em Deus. As crianças costumam criar amigos imaginários. Os adultos tentam recriar os amigos perdidos. Léo Leonardo Maurício Bentancursena foi um violonista virtuoso. um compositor inesgotável. Sua exuberante melodia passeava entre o flamenco e a música medieval. Embora o flamenco fosse seu desafio, seu destino. Em 1991, conheci Lucimar, Minha Razão. Léo nos compôs em uma música. Léo criava melodias de rara beleza e força, vigor e delicadeza. revolta e gratidão. Em 1997, Lucimar convenceu-me a fazer uma festa para comemorar o meu aniversário, que nunca mais havia sido comemorado. Foi muito bom reunir meus seletos amigos. O Léo tocou pra gente. Infelizmente, nesse mesmo dia, Léo havia recebido o diagnóstico, ou melhor dizendo, a sentença. Câncer. Léo teve uma vida difícil. seu humor de infames trocadilhos bilíngues era uma tentativa de disfarçar sua melancolia. Quando sua vida ameaçava recompensar o seu sofrimento, surge a doença, com o sofrimento à potência. Léo parecia recuperar-se bem. Dizia ainda não saber sobre a natureza de seu tumor, se maligno ou não. No dia 1º de julho, recebi seu chamado. Tato, seu irmão, mandou-me a mensagem. No dia seguinte, fui visitá-lo. Seu corpo, havia se transformado no instrumento de sua dor, produzindo uma música infernal, composta por um genio ininterrupto, espasmos, e uma dor lancionante. A emoção do reencontro, o fio de sua voz, o sorriso forçado para lhe esculpar, a maldita consciência que o acompanhou até o suspiro final, a inadmissível resignação. Em nossa última conversa, Léo confessou-me que o pior de tudo que viveu foi um sonho que tinha durante o tratamento à base de morfina. No sonho, Léo caía em um abismo de fogo, podia sentir seu corpo queimando nas chamas, Enquanto desabava, orava para que Deus purificasse sua alma. Assim era o sonho. Sempre. Em 28 de julho de 1998, Leonardo Maurício Bentancur Sena Inexistiu. Comparado ao teu sofrimento final, foi misericordioso o ceifar da morte. Nesse dia, uma frase do nosso velho Dom Atta falava por mim. Mañana, quando amanezca, han de oír los campesinos un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Me desculpe, se dessa vez não lhe apresento um final surpreendente ou personagens interessantes. Essa é a última homenagem que um homem sem fé presta a um grande amigo. Música O que é isso?